Olha a clipada, rapaziada. Vou fazer uma clipada aqui pro TikTok, rapidão. Calmou, calmou. Vou dar uma trolladinha aqui de cria, ó. Vou passar o vapo em todo mundo, ó. Já tão tremendo. Olha o soco! Derrubei a galinha ali. Já peguei a liderança. Vou dar um dashzinho aqui de cria. Vou dar um pulinho aqui nos negócios. 360. Pulei pelo buraco. Passei. Já não quero o TikTok, mano. Vai lá no canal do YouTube e se inscreve. É, nóis, valeu. Fui. Fui. Chama, tropinha.